Antes de irmos à fala do Pércio Arida, só gostaria de lembrar que ele faz parte da equipe de transição do governo Lula, na área econômica. Isso não quer dizer, necessariamente, que ele será o ministro da Fazenda escolhido, mas, mesmo que ele não seja o escolhido, ele já está tendo um papel central. Portanto, temos que ouvir o que ele anda dizendo, como fez hoje em um evento para empresários. A abertura para o mundo. O futuro do Brasil está na integração com o comércio e os fluxos de capitais mundiais. A ideia autárquica de tentarmos nos fechar aqui, cortar os canais com o resto do mundo, não faz sentido. Se olharmos hoje o nosso principal exemplo de sucesso, o agronegócio, é uma economia com tecnologia e voltada, essencialmente, para o mercado externo. É esse o nosso caminho. Não há economia que tenha se desenvolvido no mundo das economias emergentes sem ser uma economia aberta. O Brasil é uma economia fechada. Se olharmos aqui na nossa América Latina, no caso do Chile, vemos vantagens enormes de crescer como economia aberta. Para não falar de Singapura, Taiwan e tantos outros aspectos. O Brasil tem que abrir sua economia, firmar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O Brasil tem que abrir sua economia, entrar no OCDE e tomar as medidas necessárias para se integrar ao máximo na economia mundial. Esse é o caminho, inclusive, para ter mais produtividade e conseguir atrair mais capitais para o Brasil. O discurso dele é muito idêntico ao do Paulo Guedes, principalmente em relação a como um país se desenvolve. Livre mercado, OCDE e etc. A sessão do Brasil-OCDE contribuirá para a prosperidade do Brasil e para o reforço da integração mais sólida da economia brasileira aos fluxos internacionais de comércio e fluxos internacionais de investimentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a sessão brasileira à organização é prioridade do governo federal e pauta importante da política externa do Brasil. Desde o início do nosso governo, nós fizemos movimentos decisivos em direção ao OCDE. Não é só a complementação de 112 dos 257 instrumentos. Alguém tem que avisar, tanto ao Pércio Arida quanto ao Paulo Guedes, que o que move o desenvolvimento no mundo é o protecionismo estatal. Agora isso se agravou ainda mais, com a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Dentro de uma tendência global de comércio exterior, de uma política protecionista, como que o senhor vê o Brasil ainda em fase de desenvolvimento, se inserindo nas cadeias globais, dentro dessa política protecionista que estamos vendo pelo mundo? Veja, o valor que eu cultivo é o livre comércio. Então o livre comércio é o valor, a tendência, o objetivo deve ser perseguir o livre comércio. Porém, isto não admite inocências, não se permite comportamento naif no mundo. Por quê? Porque as condições de empreender não são globais. Só por isso, não é questão de nacionalismos, exacerbados, nada disso. As condições de empreender não são globais, elas são crescentemente nacionais ou no máximo regionais. Por exemplo, o preço e os perfis de financiamento. Desde 2008, o mundo moderno está avançando, está trabalhando com taxas de juros neutras ou negativas, como forma de esconjurar a crise de 2008. Ainda assim, não estão tendo êxito extraordinário. A Europa, os americanos conseguiram, mediocramente, para as necessidades do mundo. E na hora que conseguirem, lá se vem uma assimetria agravada, que o juro americano sai do neutro por alguma coisa, e lá se arrebenta o balanço de pagamento de países como o Brasil. Então é preciso ter clareza da assimetria competitiva, da condição de financiamento. Preço, sabe quantos fundos de vento de capital relevantes no Brasil? Existe nenhum. Porque as distorções são essas. Se o crédito livre cobra 41%, atualizado o meu número, como é que eu vou ter um fundo de vento de capital no Brasil? Lembrando que essa fala é de 2018, e muitos países subiram os juros. Os Estados Unidos subiram para 4% ao ano, mas o Brasil subiu para quase 14%. Portanto, a assimetria continua enorme. São assimetrias, concretudes, bastante concretas, me permite ser um pleonasmo, para mostrar contudência. Segundo, domínio tecnológico. É crescente a tensão no planeta Terra por lei de propriedade intelectual. É crescente a queixa dos centros dinâmicos de tecnologia do mundo com relação à cópia, à propriedade intelectual. E o Brasil tem uma lei de propriedade intelectual draconiana, o que não está errado. Acho que tem que respeitar a propriedade intelectual, mas repare o que está acontecendo no mundo. Nós temos um extenso anacronismo tecnológico. E isto impõe a nós uma assimetria competitiva muito grave. E o Brasil, por exemplo, tem o que perder. Ainda restam 11% do PIB de indústria. Mas nós já perdemos 20% do PIB de indústria, basicamente por essas assimetrias. Terceira escala, a China vai fazer o planeta Terra tremer gravemente. Porque a China opera em crescente escala, essa é a tendência, em associação com a mega vanguarda de todos os setores. Mas a China aprendeu as virtudes de dominar o mundo comercialmente, através especialmente de mega escala. O que quer dizer custos fixos relativizados a nada? Nada lucratividade por unidade de bens ou serviços reduzida a fração de centavo, porque, invariavelmente, o preço final desse bem ou serviço, assim produzido e vendido no mundo, representa preço mais baixo final do que custo de produção do equivalente. Não é por acaso que o presidente Trump estabeleceu uma proibição da compra da Qualcomm. São concretudes, a vida está difícil, não está? Então, free trade, ok, isso é a tendência. Porém, é preciso não ser inocente. E um país como o nosso, que tem 206 milhões de bocas para alimentar, 64 mil homicídios sem investigação, não se pode dar o luxo de se desindustrializar e imaginar que vai financiar um padrão moderno de consumo com commodities. Isto é absolutamente ilusório, não vai acontecer.